É muito doido esse lance de que as melhores artes são feitas nos piores tempos, né? Por exemplo, Bom Mesmo Estar Debaixo D'Água só existe por conta das dores que a mulher negra passa no Brasil. Mas esse álbum tá longe de ser trágico, pelo contrário. A Lué de Luna transforma todo esse sofrimento. Beleza. Curiosamente, Bom Mesmo Estar Debaixo D'Água não é uma referência à gravidez da Lué de Luna. Ela já usou esse nome pra uma série de shows que fez em São Paulo em 2018. Em entrevista pra divulgar esse trabalho, quando ela foi perguntada sobre as temáticas que estavam na mente dela, mesmo com o álbum decolando, ela responde assim, abre aspas, Tenho refletido muito sobre a afetividade de mulheres negras. Tenho pensado muito sobre meus próprios afetos e experiências amorosas, que acabam virando letras. Essa fala é fundamental pra gente entender o novo álbum. Isso porque dá pra ver que desde aquela época ela já vem pensando o conceito desse trabalho. Aqui vale um pequeno parênteses. A Lué de Luna estourou em 2017 pra 2018 com o álbum Corpo no Mundo e que tinha um hit, Banho de Folhas. É uma verdadeira obra de arte. Se você nunca ouviu, vale muito a pena. Bom, assim que ela descobriu que estava grávida, fez as malas e partiu pra Nairobi, no Quênia, para começar a trabalhar no novo álbum. Ela foi sozinha encontrar o Kato Chang'e, que eu espero estar pronunciando corretamente, que é o músico que fez as guitarras de Um Corpo no Mundo e que agora assina a produção desse novo disco. Como eu falei, a Lué de Luna já tinha boa parte das canções na mente, mas a sonoridade tomou forma lá mesmo. Assim como Um Corpo no Mundo, ela deu bastante liberdade aos músicos pra criar juntos e foram dando forma a esse novo disco. Terminando a gravação, ela volta pro Brasil e em Salvador para pra gravar a parte visual do álbum. Ambientado nas praias e no Carnaval Baiano, o filme dirigido pela Joyce Prado contempla cinco das doze faixas do disco e traz a complexidade que a Lué de Luna quer abordar nesse álbum. O primeiro parto da Lué de Luna foi em junho, com o nascimento do Daio, e o segundo, nessa quarta-feira, com o lançamento do segundo álbum de estúdio. E primeiro eu quero começar falando sobre o que ele não é. Bom mesmo estar debaixo d'água não é necessariamente uma continuação de Um Corpo no Mundo, seja sonoramente ou tematicamente. A fórmula que fez Band of Folies estourar não foi utilizada dessa vez. E eu achei corajoso da parte dela, porque a gente tem visto bastante artistas que acabam emergindo e ficam replicando essa mesma fórmula. Os tambores e as diásporas dão lugar a sons mais encorpados e a complexidade dos sentimentos da mulher preta brasileira. Dito isso, vamos ao álbum. Mas antes vale dizer que muitas coisas aqui são interpretações minhas, não verdades, absolutas. O álbum é introduzido com uma cantiga chamada Uanga, interpretada pelo Landi Onavale, pseudônimo do escritor baiano Reinaldo Sampaio. Inclusive todas as participações do disco são de escritores ou escritoras. Bem curioso isso. Nele ele canta que o amor mói e faz curar. Não soube o que vai dizer o contrário, né? Tirania é a primeira faixa cantada pela Lued e com o arranjo lindo de violoncelo, ela começa a apresentar pra gente a relação de amor que vai desenvolvendo ao longo do trabalho. Chororô é a música seguinte e nela a Lued Luna canta a dualidade, que é a solidão da mulher preta e as bagagens que ela carrega consigo. No final ela fica repetindo as sementes de girassol, talvez uma comparação com a felicidade em potencial dentro dela, né? Porque a flor do sol simboliza a felicidade. Esse embate dentro dela não podia ser melhor representado. A Lued Luna segue o álbum com o cover de I'm God No, um sucesso na voz da Nina Simone. Na música ela começa relatando tudo o que ela não tem por ser uma mulher preta. Amor, casa, filhos, cultura, água, escola e por aí vai. Na versão original, a música tem uma segunda parte em que a Nina Simone canta que apesar de tudo que lê a negligenciada, ela tem um corpo e tem uma vida. E aqui daria pra fazer um paralelo super legal com o corpo no mundo, mas vamos seguir. Cantada a primeira parte, entra a narração do poema A Noite Não Adormece nos Olhos das Mulheres pela Conceição Avaristo, escritora e poeta fenomenal, ganhadora de jabuti e etc. A narrativa da Lued, diferente da Nina Simone, a segunda parte vem em tom de revolta com a música Ain't I a Woman. Depois do afrontamento vem a autoafirmação. Em recado, a Lued Luna já não se sente sozinha, se sente livre e narra as coisas que pretende fazer. Com um jazz lindo por trás, ela canta Eu vou pensar em mim sem querer fugir, sem querer morrer, sem querer matar. Em seguida vem o single homônimo ao disco e origami, faixas em que ela se deixa entregar por uma ou mais paixões. Lençóis é uma das mais bonitas. Tem um solo lindo de trompete e exalta a solitude. Mais uma vez temos a leitura de um novo poema, dessa vez quase, pela Tatiana Nascimento. É bem, bem bonito. O álbum se encerra belíssimamente com o erro, Manto da Noite e Boteira. Nelas ela segue interpretando experiências de afeto, desejo, explosões de sentimento. E é curioso como as músicas são diretas, complexas, cheias de camadas. Como amor, né? Ou mesmo ela está debaixo d'água, uma aventura linda e um grande aprendizado. Suas experiências são contadas de forma única e o álbum está muito gostoso de ouvir. Me conta aqui embaixo o que você achou e eu te vejo semana que vem. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri